Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo A gente vai fazer aí um projetaço Num motor de Twister 250 injetada Tá aqui já fazendo o encamizamento Estamos aqui com o torneiro fazendo o encamizamento Olha o ciringrão Vai montar pistãozinho 80 Não ia montar 79, mas Mas decidiu vai montar um 80 agora Aqui o pistão Olha aí, vou usar pistãozinho Zayma Pistãozinho 80mm Não vai usar curso Fazendo colarinho aí pra encamizar Camisa essa aí que vai usar? Camisa de CB300 Aí ó Filha do boi né rapaziada Camãozão do buracão Rapaziada ó, enquanto os caras terminam o kit lá O Nego Bala já tá aqui na outra loja Fazendo o cabeçote Cheio aí Nego Bala, como que tá esse projeto aí? Ah na realidade já tá pronto né, chegou atrasado Já tá pronto? Cheguei atrasado? Cheguei atrasado? Chegou Entendi, então vai manter as pastilhas original aqui rapaziada Olha aí, cabeçotinho da hora, diferente ó Olha que top ó E o Nego Bala já fez o comando também ó Comandinho reduzido Comandinho reduzidinho pra usar a pastilha original né, não vai precisar trocar pastilha Nem mexer no nariz aqui pra não ter perigo de comer né O nariz aqui é... Porque onde geralmente que come vai ser aqui né É a carga máxima né, que é o nariz Certo, e levantes aumentou o que de levantes nesse motor aí Nego Bala? Aumentei um milímetro Um milímetro cada... Cada válvula Ele é... Ele é... Ele é quatro... Quatro e pouquinho de levantes original É quatro... Pouquinho né Só que... Os cálculos que faz... É porque aqui tem o balancinho né, que abre, é diferente né Da... Da Twister né Tô ligado com... É mais ou menos como parecido com os 150 ali né Os balancinhos aí rapaziada ó Então vai pôr as pastilhinhas original Então como teve o recuo de válvula aí, não vai precisar... É trocar pastilha né É só fazer o pastilhamento mesmo ali Deixar a folga... Padrão aí Ó... Motorzão Então vou lá buscar o cilindro E nós já volta pra fazer uma pré montagem O motor tá aqui ó A gente já embalou tudo aqui pra não entrar pó Não vamos mexer na parte de baixo Tá? A parte de baixo vai ser o original Você falou a cilindrada pro menino? É 80 mesmo? É 80 Pistão 80 Tem que fazer o cálculo aí Faz o cálculo pra nós aí Ao vivo e as cores Lembrando que o motorzinho aqui é 63 de curso né Esse motor da Twister nova aí É o mesmo curso da Titan 160 Quanta cilindrada vai dar? Aqui ó Pistãozinho 80 né 163 de curso Um cilindro da 316 cilindrada É... Lembrando que isso aqui não é uma moto de racha É uma moto pra andar dia a dia A moto vai ter Central Atlon E escapamento GRS O que que você acha que vem de cavalaria um motorzinho desse né Guine? Tá aumentando em 8... 9mm de pistão né? Porque era 71 59 Pino de 2 na Twister Dá quanto? Pino de 2 com pistão 80? Não, na Twister normal dá... É... Dá 6... 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 7... 10... É... Ele tem quase a cavalaria da CB300 né Se você for ver de motor aí dá quase... Ele tem um pouquinho menos né? Pra dar cilindrada Dá o que? Dá 28 cavalos, 27 cavalos Será que dá tudo isso? Um motorzinho desse? Eu acho que dá É... Tá bom Pelo investimento que a gente vai ter aqui Na verdade ele investiu no que? Só para de cima né? Só comando, cabeçote E o pistãozinho 80 Na realidade aqui de aumento mesmo foi só o pistão Isso é? Não precisa abrir carcaça, não precisa fazer nada A gente só teve que fazer o encamisamento Comandinho E o mais caro aqui mesmo é a central e escapamento É... Então é isso aí É... Vou lá buscar o kit E vamos fazer a pré montagem Para ver como vai ficar esse motor aqui Ah! Chegou o cilindrão E aqui não perde tempo ó Nego Bala já fez a pré montagem Rapaz Pô! Motor bonito né? Parece um 160 bombado né mano? Bombado Bombado é esse mesmo mano Nossa mano Sabe que deu vontade de ter agora? Hum Uma motinha véia com motorzão desse mano Uma motinha véia tipo assim ó 99 Uma... Não mostra As quadradinhas né? As motinhas antigas né? Com motorzão Mas igual a do Carlinho lá mesmo lá A 160 com motorzão desse O bagulho ficou bonito também mano O bagulho em casa Pô! E a dele acho que é uma pistão É uma pistão 80 lá né? 79 né? Alguma coisa assim... Acho que é a mesma categoria aqui viu? É né? É a questão que é... Não sei quanto que tem de curso lá E outra... Ele falou que é só... Ele fala que é standard né mãe? Não é standard né? Não é standard né? Ele sabe que é 79 Aham Igual que ele chegou com 190 aqui e nós aqui... É... 190 Aí colocou o nosso 190 mesmo... Tomou Meu Deus do céu Então Rick Aqui a questão é o seguinte... É... Fiz as pré-montagem aqui... Como não tinha junto aqui na... Na empresa... Eu optei por montar tudo sem junto... Entendi Na cola É questão de segurança mesmo... Questão de CD... Alguma coisa assim... Certo... Então aqui já fiz a pré-montagem... Tá na altura certa... Cala pronta... Explicar um pouco do cabeçote aqui ó... Ó o cabeçote rapaziada... Ficou top hein? Cabeçote... Fiz os dutos... Limpei aqui os dutos... Fiz aliviamento de válvula... Recuei... É... Dois milímetros cada válvula... Hum... E também aqui... Fiz o comando em base dos recu... Qual que é a fita? Primeiro aqui eu fiz o comando né? Aí eu vi o tanto que eu recuei... Reduzi ele no caso... Aí eu fiz o recuo... No caso aqui tá usando pastilha original... A original que veio no cabeçote mesmo? É... A original que veio no cabeçote... Aí no caso aqui eu deixo... Só fiz o ajuste de pastilhamento... Deixei com vinte de folga cada... Cada pastilha aqui né? É porque depois que não dá uma sentadinha também né? Tá né... Se deixar muito justa depois ela prende aí... Ah é que eu costumo deixar... É duas mão de obra né? Deixar nas twister de vinte e cinco para mais... É né? Aqui como num... Como é igual tipo... Mais ou menos estilo de cento e cinquenta... Eu deixei vinte mano... Que pode não prender né? Aí fiz os dutos aí... Top! De escape... E o duto aqui já tem um fluxo melhor né? Esse... No caso do escape que é do que o da twister antiga... É isso mesmo? Esse cabeçote é melhor né? No caso de fluxo né mano? É mano... E para injetar menorzinho mano... Falar para você... Dar uma aceleração... Nossa imagina... Fazer um copo soltão desse mesmo... Montar um CR flat... Aí fica top hein? Aí gostoso hein? Então... Aqui no caso então... Motor... É só montar... Só pistão oitenta... E comando... Só né? Comando feito no nosso parceiro... A máquina do Inex ali... Ali a maquininha aqui... Essa maquininha aqui... Eu falo para você... A maquininha é guerreira hein rapaziada... Aqui faz como é de tudo filho... Tudo... Qualquer coisa que nós quiser... O que caber aqui no eixo nós faz... Nós faz... Falar para você... Esse dia eu fiz um... Uma tramóia aqui mano... O que você perguntou? Não vou nem falar... Deixa quieto? Misericordão... Os caras vão começar a comprar a máquina e fazer tramóia... Aí ferrou... Então é isso aí rapaziada... Motorzão aqui... É... Trezentas e dezesseis cilindradas... Cilindrada real né? Uhum... Vai dar aí de duzentos e cinquenta... Para três... É duzentos e quarenta e nove né? Para trezentos e dezesseis... Então aumentou nove milímetros de pistão... Sete e um... Para o oitenta... Põe o dedo mesmo... Tanto lugar para o dedo... Põe o dedo logo na cola... É tá... Acabei de passar... Então é isso aí rapaziada... Então... É... Próximo vídeo... Já é andando com a moto... Motor no quadro... Andando com a moto... E a gente vai mostrar a moto... A gente não mostrou a moto ainda... Tem bastante coisa para mexer na moto ainda... Porque a moto é original né mano... Ah... Original... Mas tipo assim... Se ela fosse original... Original mesmo... Tanto de estrutura... Peneu... Beleza né mano... Mas aí tem uns pneuzão... Balãozão mano... Vai ter que trocar isso aí... Futuramente... Senão a moto não vai correr né... A gente vai colocar a relação... Para dar uma ajudada... Mas na verdade... Só de pneu ali... Já alongou a moto né... Alongou... Mas pesa né mano... Se alonga automaticamente... Você coloca um monte de peso... Não adianta né... É... Então é isso aí rapaziada... A gente vai ficando por aqui... Até o próximo vídeo... E tchau... 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 Tchau...